Atendendo a pedidos, eu vou explicar como se coloca um baú, aqueles da DIV ou qualquer outro tipo de baú da tua preferência, num CCBAR convencional. Eu sou Fabrício Conrado e estamos no canal Motorismo. Primeiramente a gente vai ter a consciência que a gente vai inutilizar um CCBAR. Ou se tu preferir deixar pro resto da vida na motocicleta com o baú, é aquele CCBAR que tu vai ter. Porque nós vamos eliminar o CCBAR em si, o encosto em si, nós vamos eliminar fora, tá? Vamos começar então tirando o CCBAR. Arrancamos o CCBAR. Pode ser qualquer modelo de CCBAR, pode ser de barra, de chapa, tá? Tem que ter uns buracos, tem aqueles CCBAR que são prontos pra isso, tá? Não há necessidade. Eu já falo, ah, é a terceira motocicleta que eu tô usando, o mesmo sistema. O que precisaremos? Retirar esse encosto. Só que, retirando o encosto, vai faltar esse espaço, ó, que é o espaço dele. Então tu vai precisar de um afastador. Eu, no último na Sport Glide, tava usando uma porquinha mesmo, tá? Duas porquinhas, né? Um cada parafuso. E nessa aqui, nós vamos colocar um espaçador feito de chapa mesmo. Própria chapa, da mesma espessura. Essa aqui tem um quarto de polegado, então é bastante resistente, tá? Mas, do jeito que tu achar o espaçador, isso daí não vai interferir. Porque é o parafuso que vai fazer a sustentação do teu baú. Importante! Quando for ver o CCBAR, pode ser o mais barato ou o mais caro. Tanto faz. Se atenta que, pra qualquer CCBAR daí, não importa se é com baú ou não, cara, ele tem que ser resistente. Não vai pegar essas chapinhas fininhas que eles vão quebrar no meio, tá? Então tu pega um resistente, pega uma chapa mais grossa aí. Isso de um quarto de polegada é daí pra cima, tá? Vamos ver como é que tu faz isso aqui, então. Tu vai desmontar o CCBAR, ou se tu comprou ele já desmontado, tá? Tu já não tinha ele, comprou desmontado, tu vai pular essa etapa e desmontar. E tu vai colocar o teu suporte. O meu é o da GIVI pra engate rápido. Se tu não tiver esse sistema do Mono Key e quiser fazer fixo, é só pegar e colocar direto na chapa. Mas tenta fazer uma chapa no próprio baú também, pra ter uma melhor fixação e não quebrar o teu baú e sair voando, tá? Embaixo, o da GIVI, vem com os parafusos, esse estilo mola, tá? Que no momento tu vai deixar ele solto, tá? Porque depois tu vai ter que pedir pra tua garupa, sentar na motocicleta, pra tu regular a distância. Esse aqui serve pra tanto chapa quanto barra, por exemplo, eles têm essas borboletas aqui. Separo então a outra chapa e agora vamos montar sem o encosto e com os espaçadores. Então, chapa, espaçador e suporte. prende bem fixo. Bom, fixamos, tá? Então, por que do espaçador? Pra dar essa mesma distância daqui, tem que ser essa mesma distância daqui, ó. Senão tu vai ficar como se fosse uma mola aqui na tua moto. Vai ser chatíssimo de colocar e tirar, além de fazer uma pressão extra, podendo danificar o produto, tu perder a mala e talvez perca a tua garupa. E tu tem que ver se é o teu propósito. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Ó, ninguém sabe. Agora vamos pra penúltima parte. A minha chapa já tá fixada aqui. mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona pra colocar certinho pra ficar com a... a tua garupa ficar sempre com a coluna reta ali, né? Ela tem que ser confortável pra ela. Se tu não anda com garupa e quiser colocar ele mais pra frente, depois mais pra frente e até pra tu escolar caso tu quiseres, tá? Eu aconselho deixar sempre como se fosse uma garupa porque o dito vai ter quando precisar tá ali. Porque não interfere no rodar da moto e muito menos pra pendurar a mala. Colocou, encaixou. Confere, puxa os engates. Show! Agora é o seguinte. Com a ajuda da tua garupa e chama a garupa por gentileza senta na moto com a garupa na moto tu vai colocar põe na forma que ela acha confortável tá confortável? Vê aí se tá tá confortável aí tu coloca essa chapa aqui na posição que ela achou confortável prende com os parafusos engata o baú e seja feliz então temos um baú colocado num cigarro convencional numa moto custom que não foi feita pra isso e fica uma um não é tão bonito assim mas resolve um galho que você não tem ideia espero ter ajudado vocês forte abraço até o próximo vídeo muah